Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui eu falo hoje com vocês, é o Zeke Blue pessoal No vídeo de hoje, eu estou aqui Iniciando o primeiro episódio da série Do Vida do Crime, pode crer? Então se você gostar da série do primeiro episódio Já deixa o like pra sair o segundo episódio Amanhã, beleza? Tu deixa o like, fortalece aí Que a série do Vida do Crime vai ser muito foda Beleza? Então manos Não se esqueça de passar no canal do Mauro Que vai estar me ajudando no vídeo de hoje E também não se esqueça de passar no canal de todo mundo Que vai participar da série do Vida do Crime De agora em diante, beleza? Então é isso ai, bora lá pro inicio do vídeo Música 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 Muito foda essa Antoninha Agora eu preciso dar um rolê ai Vou encontrar uns brother Vou ligar pra um cara ai que me falou que tem um trampo bom Vamos ver né mano Caraca Ixi O tamanho dessa árvore aqui no meio Ó, vocês acham que é fácil ai Sobrever em Los Santos Bagulho aqui é caro mano Bagulho aqui é caro Não é fácil não Bagulho aqui é muita grana Pra você poder gastar de gasolina Esses rolê que eu faço ai velho É difícil mano É difícil fazer esses rolê mano Principalmente quando a gente Tá nesse mundo ai Esse mundo de crime Tá ligado? E eu preciso ligar aqui pra um brother Que tem que ter um trampo ai pra mim Eu preciso pegar uma grana Pra comprar uns bagulho Vai pegar uns armamento e tal Não mano Vou furar esse nó aqui velho Não dá pra ficar aqui não Você é louco Já vou até parar ali na Na loja de donut mano Já vou ligar pra ele Antes de entrar aqui Opa e ai Eu to ligando aqui Que um brother meu Passou esse número É o Maureka mano Ou ou E ai mano Qual é? Então brother É um amigo meu Passou seu contato Né E Mas que mano é contato mano Calma ai Quem foi que te passou essa porra ai velho Não mano De confiança De confiança É aquele brother lá Que fez o trampo com você Lá da XJ Ah maluco Pode crer Pode crer Tá ligado É o que pra ele parceiro Então é Tipo assim Eu sou o brother dele né E eu tava precisando de um trampo mano Que eu preciso comprar uns bagulho E ele me falou que você tava precisando de gente Pra trabalhar com você Tá ligado E Pode crer Mas saca só Acho logo te adiantando aqui meu brother Essas coisas aqui A gente não fala por telefone Por ligação não velho Então Pega a BO velho Eu tava querendo encontrar com você Em algum lugar velho Se tu puder me passar a algum lugar Pra eu me encontrar com tu Faz o seguinte Tu tá por onde Tu tá por onde parceiro Eu tô aqui na lanchonete Aqui ó De café Que eu acabei de acordar Eu tô passando aqui na É Little Temple Tia Café House Pode crer mano Tu tá sozinho ai velho Eu tô mano Tô sozinho aqui Pode confiar velho Eu sou de brother lá do cara Mano Faz o seguinte Vem Vem pro meu rumo É melhor velho Não confio Tinha a primeira vez que tu tá me ligando velho Sei nem quem tu é Não beleza Eu tô aqui Eu tô aqui no estacionamento velho Debaixo da ponte Debaixo do Debaixo da pronte Ponte aqui Deve ser mais Uma quadra aí Atrás dessa porra aí velho Beleza então Então eu vou aí Então mano Aí eu Pode ficar tranquilão Beleza Que o O pesadão lá Que foi o que me passou Quando tu tá ligado Que é um pesadão né Sim mano Aqui é nóis tudo fechado Agora Não vem de caô Nem com Sozinho Vem sozinho mesmo Viu mano Se vier que tem alguém Eu meto logo Barra do teu carro Beleza Pode deixar Pode deixar Tô chegando aí Falou Valeu É nóis Beleza Caraca galera O cara é barradura mesmo hein Vou pegar aqui o Santana Não sei se vocês sabem Mas ó Santaninha aqui Tornado velho Vou passar ali na Na loja do Gordinho Pra ele poder Consertar meu carro Tá ligado Vai ser muito Foda Já vou passar Preciso consertar esse carro Cara Não vou chegar lá não Cara Com o carro todo Destruído né Aqui ó Vou passar aqui na loja Do Gordinho Opa valeu aí Gordinho Tamo junto mano É nóis Aí ó pessoal Gordinho aí velho Tem um trampo Muito foda aqui velho Bom então vamos lá Com o cara lá mano Né Deixa eu ver aqui Aí o GPS Tá falando que é pra cá Mano Então mano Cruzamento aqui velho Vou passar aqui no grau Já vi Já vi Já vi Pra cá Virando aqui Acho que aqui não era Pra ter entrado Opa Acho que é ele ali Deixa eu dar a volta aqui Opa e aí mano Você mora cá E aí meu brother Qual é a boa Tranquilo Firmeza velho Pra que essa máscara aí cara Ó Fica de cor pra mim não Meu irmão Pode virar logo aí ó Encosta no carro aí meu irmão Eita calma Calma mano Calma cê é louco Encosta no carro aí meu brother Tem dessa não Fica parado aí Caramba Deixa eu ver o que que tu tem aqui Calma aí Não mano Tô limpo Tu veio de ferro velho Mano É de ferro velho É de segurança mano Mano de segurança meu brother Tu tá vacilando parceiro Eu te apago logo aqui Olha aqui pra minha cara meu irmão Tu tá precisando que eu tô de brincadeira Não mano Que isso Que isso Faz isso não mano Cê é louco Eu vim aqui na moral velho Fala aí Quem foi que te mandou Foi o pesadão mano Foi o pesadão O pesadão lá me mandou velho Precisava de alguém aqui pra trabalhar velho Na moral Fica de calma Vou passar aqui a ligação pesadão Calma aí Calma aí Beleza Caraca O cara tá puto mano Cê é louco Agora a gente pode nem mais andar de ferro No bagulho velho Cê é louco mano Se esse cara me matar velho Fodeu mano Nossa senhora E aí mano Falou com ele Ô tá falando com quem aí rapaz Tu tá falando com quem aí Tu tá falando com o sussurro aí Tu tá falando doido Sozinho mano Tô falando sozinho velho Hum pode pá Deixa eu te jogar logo a real aí ó Fecha teu carro aí Vamos aqui dar um rolê Caraca Ah tu é novo na cidade né meu brother Eu sou mano Faz um mês que eu cheguei aqui velho Tô ligado Tô ligado E o movimento Tu já tá ligado como é que é Tu já sabe como é que é procedência Pesadão te passou o que já Mano Pesadão falou que tu Tu tinha uns trampos aí pra mim Tava precisando de nego pra trabalhar Tá ligado E eu Eu tava precisando mano Aí eu Resolvi te ligar velho Mas eu não sabia que tu tava tão desconfiado Tá ligado Ah mano Nesse mundo que a gente vive A gente tem que ficar desconfiado O tempo todo velho Aqui a gente não sabe dia de amanhã Não sabe se Aí pensa que é amigo Depois o caboclo é x9 Do caralho Tem que ficar ligado mano Aqui a vida do crime é assim Cumpadi Tudo é pesado Pode ir pá E o ferro que tu encontrou comigo mano É só pra proteção Tá ligado Porque eu fiquei sabendo Aqui na cidade Tem muito bagulho de gangue né velho Qualquer lugar que você vai Não Aqui tem que andar com ferro Pra cima e pra baixo Ainda mais agora Que tu vai fazer parte Da comunidade aqui Do comando meu irmão O bagulho vai ser louco Fica com ferro mano Não dorme Se for dormir meu parceiro Debaixo do travesseiro Tá ligado Porque senão o bagulho é louco Tô ligado Se lá tua corda É com formiga na boca Pode ir pá Agora o bagulho é seguinte meu irmão O bagulho é seguinte Sai aí da moto Olha meu irmão O bagulho é seguinte velho Pesadão falou aí Que tu é fechado com ele E tal Mas mano Pra mim velho Tu tem que provar Que tu é foda Cadê teu ferro Puxa aí Vou pegar mano Pera aí Aí mano Aí ó Pistolão velho Deixa eu ver aqui Mira mira ela aí Rapidão Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui É o cereal dela tá raspado Porra tu tá com uma armazinha boa aí Ví Fica aí Rapidão Deixa eu só ver aqui um bagulho aqui Fica aí rapidão Calma aí Beleza Caraca mano O cara me trouxe pra perto de uma loja velho Você é louco Não é possível Não posso estar pensando Nisso E é mano É o seguinte maluco Te liga Te liga Lá dentro Tá o indiano Tu vai levar tudo dele Meu irmão Chega junto Diz que é um assalto Leva tudo maluco Agora já mano Se o cara me reconhecer depois Agora Vem embora Meu irmão Vambora Tu tá vacilando Eita o cara aqui mano Meu irmão Já era pra tu velho Já era pra tu Passa a grana 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 Bora Bora indiano Bora indiano Tá tirando Meu irmão Te meto um balaço na cabeça Passa a grana Bora 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 Tá tirando Meu irmão Tu tá tirando Tu tá tirando Cachorro Tu tá tirando Meu irmão Né cachorro Tu tá tirando Ih ó Fica abdormecido aí Caralho Vambora Vambora Mano Vambora Caraca velho Tô escutando Tô escutando Sereno Vai 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 Caralho Tu tá me tirando Duas horas pra assaltar O cara Cumpadi Bota o ferro na cabeça Dele Pega o dinheiro O moço Tu não viu O segurança Saiu ali Tive que matar O cara Nunca tinha matado Ninguém não Ah meu irmão É assim Tu tem que te acostumar Com essa vida Tu quer dar de assalto Tu quer ficar Sem matar ninguém Num dia que tu já Se viu isso Caralho Peguei a grana Do cara Vai mano Só vaza Só vaza Tô com a grana Os policiais vão vir pra cá Os alemão vão vir pra cá Calma aí Diz que aqui tá de boa Meu brother Deixa só parar aqui Caralho Calma aí Vamos dar um tempo aqui Vamos dar um tempo aqui Aí sumiram mano Acho que já Pronto Calma aí Cadê a grana aí Cadê o malote aí Cadê o malote aí Beleza Fica contigo aí Esse Esse Não Fica contigo meu véi Esse primeiro malote é teu Não precisa dessas Micharia véi não Quero só te testar Tu é bom mesmo Sou mano Tô ligado Eu só preciso desse trampo Me dá Me dá essa oportunidade Na moral Só bem na moto Só bem na moto Caralho Ó Seguinte mano Tu vacilou muito Tem que fazer as paradas Mais rápida Véi Porra Tu passa o tato Demorou duas horas lá Véi Porra O cara chamou Polícia Caralho A quatro Bota o ferro Na cabeça do cara E mano Pega o dinheiro E apaga o filha da puta Véi Tem que ser rápido Desse jeito Desse jeito Desse jeito que tu tá Que nem mocinha Não vai pra Não dá não Não dá não Pode pá Tu te garante Fazer mais um agora? Antes que escolha Esqueci Escolha Fica foda Tu te garante Pode ser mano Vamos 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 lá então Calma aí Deixa eu ver aqui Deixa eu passar Deixa eu passar a ligação Aqui pros mano Aqui Ver qual é que tá de boa Que mora dessa Tem um ali no bairro Nobre Tem um ali no bairro Nobre Ixi ele é osso Cheio de patricinha Cheio de playboyzinho Ali é bom mano Que de vez em quando Aparece uma playboyzada Vacilando de iphone A gente solta o bicho Pega o dinheiro Pega o iphone Pega o celular Pega tudo Então vambora Mas as cocotinhas lá Mas as cocotinhas lá É tudo pátio As cocotinhas lá É tudo pátio Mas só vamos Vamos lá ver o que tá Qual é a boa Segura aí compadre Segura aí que aqui É bicho piruleta Olha o grau Olha o grau Cê é louco mano Nossa 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 Cê é louco Cê é louco cachorro Segura Que o bagulho é doido Então me liga Cê é louco Vambora mano Tá escurecendo já velho Escureceu já era Vambora Vambora Ixi mano É aqui pro lado Do banco e do cinema É mano É que o bagulho é doido Deixa eu ver aqui Como é que tá o movimento Calma aí Aqui tá susso hein Isso aqui Tá Ixi acabou que bateu ali ó Esse cara aí tá doido aí ó Tem ninguém aqui mano Nossa Tá GG pra nós Ó é o seguinte mano É o seguinte Tu tem que entrar velho Entra com tudo Mano Entra lá no seu assalto Vai-se embora velho Vou esperar bem aqui na porta Agora Não faz cheio mano Beleza mano E aí tiozão Beleza Que que foi cara Só preciso de um bagulhinho seu Passa grana meu irmão Bora 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 Passa tudo velho Não 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 quero saber não Não quero saber não Sai fora meu irmão Caraca velho Matei o cara velho Peguei essa grana aqui toda Caraca 300 mano Caralho 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 mil conto Mil conto Vambora 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 Caraca Maruca Vambora Vambora Agora sim Maluco Agora sim tu fez o bagulho certo Na responsa Rápido Botei fé Botei fé mano É assim mesmo velho Mano eu tô vendo o helicóptero ali velho Caralho Calma aí velho A gente se preocupa que aqui tá salvo Vamos ali Só vamos Só vamos Segurei que o bagulho vai ficar Osso agora Polícia tá vindo com tudo mano Segura Peraí que a gente vai pegar esses PM mano Cê é louco Caraca Nossa mano Blitz aqui velho Calma Calma Nós aqui é bicho doido Nós aqui é bicho piruleta Só vamos Cuidado pra não bater numa árvore mano Na moral Porra mano Tu tá me tirando né velho Mais de 5 anos aqui de curso velho Os caras tão de fuzil Os caras tão de fuzil Os caras tão de fuzil mano Se eu derrubar esse helicóptero aí mano Vê se tá acertado alguém aí ao menos é isso Mano tô atirando neles velho Tô gastando minhas balas tudo neles Vamos se esconder aqui atrás do letreiro aqui Que aqueles não aparecem não mano Aqui é de boa Aqui é de boa Mano tem um helicóptero aqui atrás de nós velho Não vai dar pra ficar aqui Corre Corre mano Corre Caraca velho Aí mano Acho que despistamos hein Olha ó Oxe Claro Oxe Quem ensinar padre a rezar velho Esse cara tá de caô comigo Caraca velho Cara tá de caô comigo mano Te escondeu o ferro E aí mano Caraca velho O que que eu faço com essa grana aqui Eu posso ficar com ela então mano Pode sim mano Claro Ixi pera Deixa eu só guardar essa minha arma aqui mano Opa pronto Essa arma aqui é que eu escondo aqui em um lugarzinho específico Oh e aí gostou aí de dar de assalto aí e fugir da polícia Sentiu adrenalina aí mano Porra mano Se for assim direto vai ser GG mano Pô agora sim mano Pô agora sim mano Botei fé aí Tu é um moleque que responde aí de boa Faz os bagulhos certo É isso aí mano É desse jeito mesmo Agora é o seguinte Tu vai ter que ficar de olho aberto brother Quando eu te ligar tu tem que ficar atento Receber mensagem Responde Não demora velho Não demora que não tem hora Pode ser de manhã Pode ser de tarde Pode tá dormindo Pode tá fudendo Tá fazendo a porra aqui Mas a gente vai te chamar brother Tá ligado Beleza mano Sem problema Precisava desse trampo aí Valeu pela oportunidade cara Na moral Calma aí Agora eu tenho só mais um bagulho pra tu fazer Fala fala Ó Assalta esse carro bem aí Que tá vindo atrás de ti agora mano Porra mano mas Mata Mata Agora Calma mano Calma mano Nossa nossa Ai caralho velho Nossa senhora Bora Entra aí no carro aí ó Vai-te embora Zeca Foge Pode fugir Vai-te embora que eu te vejo depois Machuquei meu braço velho Caraca Nossa Quebrou o vidro todo aqui mano Caraca velho O que que o cara mandou fazer mano Eita Eita Tudo de polícia aqui mano Sai fora Meu Deus velho Vou entrar aqui mano Ixi velho Eu não sei nem pra onde eu tô rindo mano Ai Caralho Mano do céu O que que eu vou fazer com esse carro aqui velho Vou ter que esconder mano Esse bagulho aqui velho Meu Deus do céu O que que foi que eu fiz mano Eu vou ficar aqui parado velho Meu Deus É a segunda pessoa que eu matou hoje mano Acho que eu vou pra aqui Vou voltar velho Acho que já tá de book atrás hein Caraca O carro tá todo fodido mano Não sei se esse barranco aqui Vamos ver o que que dá Acho que já tá livre já mano Vou passar aqui pra cá Nossa velho O que que eu vou fazer com esse carro mano Acho melhor esconder o carro velho Pelo menos eu consegui o trampo lá com o cara O cara gostou de mim pelo menos Mas aí já é sucesso mano É isso aí então E bom pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Estamos aqui então Com esse carro aqui Que a gente vai ver O que que a gente vai fazer com ele No próximo episódio Se você gostou do episódio de hoje O primeiro episódio da vida do crime Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilhe cara Para os seus amigos Que vai ser muito foda Essa série Beleza Não esquece de passar no canal do Mareká Que ajudou no vídeo de hoje Manda um salve aí Mareká Salve aí galera Deixa o like aí Drop o like aí Com o like aí mano É isso aí Então bora lá Deixando o like Se inscreve aqui no canal Se inscreve no canal De todos que estão participando Da vida do crime agora Tamo junto Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Fui Fui